Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez aqui pra gente fazer mais uma gameplayzinha, dessa vez com o Demogordo. É, ele não gostou muito que eu chamei ele de gordo, cara, porque até que ele tá com um shapezinho bacana, né mano? Olha só, o bumbumzinho dele, pá, daquele jeito. Bom, fiz uma gameplayzinha de Demogorgon aqui e essa partida foi assim, cara, eu digo pra vocês, já tá no título do vídeo, não seja esse tipo de jogador, tá? Vocês vão ver, eu não vou dar spoilers aqui pra vocês já perderem a expectativa do que vai acontecer na partida, mas não seja esse tipo de jogador, cara. Eu tô levando a seguinte build com ele, tá? Não tenho muitos perks pra ele, como eu disse pra vocês, eu não sou um cara que tem 4 mil, 5 mil horas de jogo, então não tenho IP3 em todos os personagens, não tenho todos os perks. Em todos os personagens, então eu tô upando aos pouquinhos, pegando perk por perk, upando killer por killer, sobre-event por sobre-event, então eu não tenho tudo ainda, tá? Outra coisa que eu vou falar pra vocês rapidamente é que, por exemplo, este vídeo que eu tô upando pra vocês, eu tô no ranking 4, acabei de chegar no ranking 4. Ô, meu Deus do céu, ranking vermelho de novo, ô, meu Deus do céu. Bom, esse vídeo eu tô no ranking 4, tá? Por exemplo, eu tenho um outro videozinho pra soltar pra vocês que eu não vou dizer de qual killer que é, que eu ainda tô no ranking 7, ou tô no ranking 6, tá? Então, só pra vocês não acharem, ah, Guigão fez the ranking, Guigão que caiu de ranking, tava no ranking 4 no vídeo passado, tá no ranking 6, agora o que aconteceu? Não, é porque eu gravo vários vídeos pra vocês, pessoal, pegam umas partidas bacanas, então, às vezes, eu solto um vídeo antes, um vídeo depois, então os rankings, às vezes, não bate, ok? Só avisando pra vocês aí, antes de tudo. Bom, vamos aqui pras perksinhas, começando diretamente com, não pode faltar em basicamente todos os killers, a intervenção corrompida, cada vez que começa o partido, os 3 geradores mais distantes de mim, são trancados por 120 segundos, equivale a 2 minutos aí, só pra não tomar aqueles 2 geradores assim, logo de prima, tá? Tô levando também aqui o Popgoes the Weasel, cada vez que eu sou sobrevivente, eu tenho no nível 2, 50 segundos pra quebrar um gerador quando eu faço essa ação, o gerador regride instantaneamente 25%, tô levando aqui também o resistência, né? Pra gente ficar um pouquinho mais resistente a Stone Palette, se a gente tomar uma paletada, já volta rapidinho ali, já quebra ela e continua na Chase. Tô levando também o açougueiro desleixado, que cai muito bem até pro Demogorgon, já que ele é basicamente 1kg de M1, né? Então, eu botei o açougueiro desleixado aqui, já que eu não tenho nada muito interessante, eu tenho aqui, vocês podem ver mais embaixo, o Morte de Franklin, né? Poderia tá levando também o chamado da Enfermeira, mas eu queria botar mais o resistência aqui mesmo, tá? A build não tá muito ruim, eu tenho aqui o Save the Best, porém, cara, se eu hitar padrão a obsessão, eu vou perder 4 pontos, então o Save the Best 1 não vale nem um pouco a pena, tá? E tô levando um combo, que é pra atrasar o pessoal a tirar os meus portais, então esse combo faz com que o pessoal demore demais pra ficar tirando os portais ali. Se o cara for tentar tirar sozinho, ele vai perder muito tempo, cara. Então é duas pessoas ou mais pra tirar o portal um pouco mais rápido. Então é um combozinho que dá uma desacelerada aí no pessoal tentar tirar os portais. Ele é muito bom, esse combo de addons aqui, pra você botar os portais próximos de geradores, ou próximo de onde o cara foi enganchado. Normalmente a galera fica perdendo tempo ali pra atirar, pra tu não voltar no girador, e isso tu ganha um pouquinho de tempo no jogo. É muito bacana, dá pra dar uma seguradinha um pouco mais também na gameplay, tá? Espero que vocês curtam a partida, não esquece de deixar o like se possível, comentário, um grande abraço a todos vocês. Falou, falou, e eu fui. Se inscreve no canal se você também não for inscrito, tá? Grande abraço, falou, falou, e eu fui. Tamo junto. Bora lá. Um Demorgorgon sem skin, sem prestígio. Jogando em ranking baixo. Vamos ver se vai dar bom. Eu vou fingir que eu não vi ela, tá? Eu vou botar um portal aqui. Ela tá aqui ainda? Por favor. Obrigado, ainda bem que ela tava aqui ainda. Eu nunca que teria ficado aqui com o Demorgorgon vindo reto, tá ligado? Do nada ele vai no gerador. A outra tava aqui ainda. Ah! Ah, então é tu que gosta de quebrar totem, né? Beleza. É tu, a senhorita que gosta de quebrar totems, né? Eu acho que eu pego ela aqui, velho, na próxima. Ótimo. Ela tem DH, essa mina aqui. Mano, se tu não tem DH, por que que tu vai insistir em dar mais uma volta, velho? Eu não entendo. Eu vou botar ela bem na frente do portal, velho. Ah, e a pallet? Ok. O cara tá... Se ele tiver um self-carry e estiver usando, muito obrigado, cara. Assim eu ganho tempo. Ok. Claudetinha. Esses dois caras aqui, inclusive, são os mesmos caras, o mesmo duo da partida do Doc, velho. Oh, meu Deus. Gigão, gigão. Gigão, gigão. Essa Claudete aqui, mano, ela tá ranking baixo. Eu não sei como é que ela tá ranking baixo, porque ela joga que nem um ranking 20, velho. Olha só, ela vai cagando a parede toda de vermelho. E ela não sai pra onde é que ela corre. E ela, tipo... Mano, é o legit sobrevente carregado, tá ligado? Não tô com medo de passar aqui. Filha da mãe. Opa, tem um gancho aqui, ó. Ela já tá dando... Ela já tá se entregando, velho. Porra essa... Tem ninguém lá. A Maggie ainda tava por aqui, velho. Encostaram no gen? Encostaram, obrigado. Agora esse gerador volta a zero. A Luisa salvaram. Cadê a Maggie que te salvou, mano? Pra onde é que vocês correram? Vem. Ah, agora eu vou em ti. Dá de cara comigo, dá? Hum, que delícia. Deu de cara comigo. Dead Heart. Todo torto. Bora, 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 bora. Ainda não consegui usar nem o dash dele, né, mano? Pra vocês verem. Tô colecionando o hook aqui. Toma. Deixa eu ver se tem alguém naquele gerador. Não. O portal tá bem do lado do gen, mano. Então eu não preciso ir lá, velho. Senão o meu portal já teria avisado. Já vamos reduzir esse teu gerador que tá 9-9. Vai pra lá? Pulou. Esconde Headlight. Ela deu uma paradinha. Gasta essa pallet pra mim, gasta. Por favor. Gasta essa pallet. Ai! Como assim não pegou, velho? Como assim, cara? Tu tá de sacanagem com a minha cara, velho? Obrigado. Duas ótimas pallets. Eu só não saí dela ainda, mano. Porque ela tem um gerador muito bom pra terminar aqui. Os outros dois devem estar rushando o gerador bem zerado, então... Eu vou permanecer nela por enquanto. Gasta cheque pra mim, gasta. Isso, boa. Ah, insta-reio de BT. Perdendo tempo com essa guria já. Isso, me leva pros teus compadres, vai. Ninguém fazendo aquele gen. Ótimo. Vamos pegar um alvo fácil aqui, velho. Dois gens. Alvo fácil nada, né? A menina me beitou aqui com a sua claudete totalmente invisível. Ó lá. Ainda bem que ela corre do lado da parede, cara. Muito obrigado. Assim, a senhorita me ajuda muito, sabia? Eu vou mostrar pra vocês que esse cara, esse Lorenzo aqui... Lorenzo... Ele arranca embaixo, tá? Tá, já perdi dois geradores de bobeira, velho. Bobeira, sim. Porque eu fiquei muito tempo naquela guria. Eu vou ir lá, mano. Eu vou ir lá e depois vou naquele outro gen. Ela tá indetectável por enquanto. Ótimo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou rucar ela. E vou botar um portal bem do lado do gerador dela, mano. E esperar que eles tentem tirar esse portal pra perder tempo. Ótimo, ó. Perderam o tempo tirando aquele meu portal lá. Vamos lá. Bem do lado do gen. Meu Deus do céu. Botão errado, né, cara? E agora, o que que eu vou fazer? Obviamente, eu vou naquele gerador onde eles salvaram o cara, né? Olha só, ninguém aqui, mano. Tá, então eu vou botar um portal aqui e vou voltar lá no gerador delas. Bora, bolas. Vamos lá. Boa. Salvaram. Indetectável. Já vamos eliminar logo essa Claudete aqui, velho. Vamos eliminar logo essa Claudete aqui, cara. Que ela já tá me dando um negócio já, cara. Vê ela jogando. Tchau, Claudete. Um abraço. Ótimo. Obrigado por clicar no gerador. Ótimo. Opa. Ah, safadinha. Ah, espertinha. Achei que ela ia lupar a Palete. Desce? Não tem problema. Tem 3 gen ainda. Tem 3 gen ainda, minha filha. Posso tomar se tu desce. Ok. Agora ela tem a... Sheck, né? A droga da Sheck pra fazer o... O looping. Ok. 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 Dropa logo essa Sheck pra mim, filha. Dropa, dropa, dropa. Isso. Obrigado. Essa Sheck aqui já tava bem chata já. Ok. Nice. Ela não camperou o Palete. Opa. Sedex. Sedex. Essa Nia ali eu pego depois, olha. Não tem problema. Vamos nessa Mag aqui. Partidinha aqui com o Demogorgon tá mais difícil, cara. Ela acha que eu não tô vendo as poças de sangue dela. Esses caras aqui tão jogando bem, até. Não preciso me preocupar muito com a Lanterna. Vem cá, filhota. Bora pro gancho. Ok. Aquele gerador lá era de suspeitar que eu iria perdê-lo. Ok. Salvaram. Nice. Quero saber pra onde é que esses caras correram, velho. Tô sem chamada enfermeira. Isso é muito ruim. Ok. Beleza. Tiraram o meu portal, mas já vou lá e boto outro. Atenção é fazer eles perderem tempo com os portais, velho. Eu boto um em... Três segundos, tá ligado? Tô sem chamada, então. Toma. Toma. Será que alguém vai derrubar a Palette? Não. Essa daqui morre, se pá, né? Os geradores estão bem controlados agora, velho, com os portais. Eu tenho um portal em cada gen. Se alguém tiver perto do gerador... Eu vou ver, tá ligado? Alguém tocou nesse gen aqui enquanto eu persegui ela. Dois mil anos depois. Ai, pessoal. Tô aqui meia hora nessa partida já. Os caras tão, tipo, se escondendo, tá ligado? Ninguém quer fazer gerador. Um tá torcendo pro killer achar o outro e tentar pegar hatch. Será que, tipo, fica muito chato a play assim, velho? Então, assim que eu tentar achar alguém aqui, ou se é que eu vou achar... Eu volto. Eu vou achar alguém aqui. Eu vou achar alguém aqui. Achei, finalmente Meu Deus, cara A Claudete é impossível de achar, a Claudete é um streamer, cara O cara simplesmente Tá em algum lugar do mapa Totalmente agachado, sem Fazer nada, tá ligado? Tipo, na moral, vou ter que falar no final de chat Esse cara não vai ser vivo Agora eu vou ficar num portal Ah, tu tá isso aqui, velho? Eu vou esperar alguém morrer pra pegar a Red Caraca Mano, eu não vi esse cara na partida inteira Olha a roupa dele, velho Tá explicado o porquê, né? Mano, uma coisa Se você é um tipo de jogador que só sabe se esconder no mapa Você nunca vai adquirir skill Nunca, cara Então, velho Desafio o killer, tá ligado? Entra em chase, cara Não tenha medo, velho Sério, cara Na moral Entra em chase, cara Tipo Aprende um pouquinho a lupar, tá ligado? Se esconder, tu nunca vai Vai ser alguém, mano Ficar se escondendo o tempo todo Deixa a partida muito chata, cara Tá ligado, tá ligado, cara Não tem medo, tá ligado, tá ligado, tá ligado, ó Esse é o meu primeiro lugar, está aqui. Vamos lá. O cara está muito puto, cara. Eu também ficaria muito puto, velho, se eu estivesse jogando de sobrevivente. Estaria muito puto. Pois conte com o meu stream. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.